...esclarecimento sobre o péssimo serviço que está sendo prestado no meu estado. O que a Anatel pode fazer a respeito? Não seria o caso de proibir a venda de novas linhas, como já foi e já aconteceu com a TIM, a OI e a Claro? Sabe a palavra para o próximo inscrito, que aí o doutor Rodrigo responde em bloco junto ao doutor Lerby? Detalhe o Rico Júnior do PV do Rio de Janeiro. Senhor Presidente, deputado Hugo Mota, nosso relator, deputado Edson Santos, do Estado do Rio de Janeiro, grande deputado que abri lenta aquela bancada do Rio de Janeiro aqui na Câmara, doutor Rodrigo, doutor Eduardo Levi, queria saudar os demais deputados aqui, a todos os membros e servidores da comissão, aos funcionários da liderança que ajudam aqui. Também saudar o primeiro suplente de vereador lá de Patilalférez, vereador Ligeirinho, que está acompanhando aí essa audiência, esse debate. Ele que é morador de um município da zona rural, e eu queria até aproveitar a presença dele, doutor Levi e doutor Rodrigo, para colocar aqui, é parecido com a colocação que fez o nosso deputado. Eu sou da região do Médio Paraíba do Estado do Rio de Janeiro, que fica a 100 quilômetros, em média, do centro do Rio de Janeiro, que já foi capital do nosso Brasil. E a gente tem ali, por exemplo, município de Paraíba do Sul, município grande, que tem uma zona rural forte, um turismo forte, uma pecuária e uma agricultura muito forte. Tem hoje um veraneio também muito forte, diversos loteamentos maravilhosos sendo construídos ali, próximo a Petrópolis, próximo a Pati, Dalférez, próximo a Vassouras. Nós temos localidades como Cebolas, Membeca, Sardual, Sertão do Calixto, Rio Manso, Cavaruja, que não possuem nem telefonia celular, nem telefonia fixa e nem atendimento de internet, banda larga, banda estreita, nada. Aquela população, e é muito grande, nós temos um turismo religioso ali, muito grande, Matuzinho, em Cebolas, Tiradentes, tem um museu de Tiradentes lá, em Cebolas, que faz com que haja, principalmente no mês de abril, uma demanda enorme, uma visitação enorme, um fluxo enorme de pessoas. Você pega a região de Sardual, são mais de mil eleitores, uma localidade que tem mais de mil eleitores, e não tem telefonia fixa, nem quanto mais celular e atendimento de bangalagem. Aí, logo em seguida, você tem Pati Dalférez, o maior produtor de tomate do estado do Rio de Janeiro, tem a belíssima festa do tomate, uma cidade turística, uma cidade que tem uma cultura muito forte, tem o maior centro cultural construído da América Latina, que é a aldeia de Arcozelo, do Pascoal Carlos Magno, e a gente tem a localidade, Rio Pardo, Aquenta Sol, Coqueiros, Vista Alegre, Boa Vista, Caetés, Bela Vista, Campo Verde, Paiol Velho, Santa Rosa, Horizonte, Guaribu, Saudades, Antônio Joaquim, Samambaia, Colônia do Centro, que tem postos de saúde, tem colégios, tem urnas no período eleitoral, essas tinham, porque a juíza foi obrigada, com a tecnologia da urna eletrônica, a retirar as urnas que funcionavam nessas localidades e levar para o centro, fazendo com que toda a população dessas localidades tenham que se deslocar, por falta de telefonia, por falta de internet, por falta de celular. Aí, Miguel Pereira, ainda mais próximo do Rio de Janeiro, uma cidade conhecida em todo o estado. Miguel Pereira, a gente tem Sertãozinho, Marco da Costa, Vera Cruz, Vale das Princesas, diversas localidades, que também não tem nem telefonia fixa, nem móvel. Aí, Vassouras, município que tem uma faculdade com 28 cursos, uma universidade com 28 cursos. Não tem ninguém que eu conheço aqui em Brasília, meu tio formou na faculdade, minha irmã formou. Outro dia, eu estava com o prefeito de Vassouras, a ministra Gleice. A primeira coisa, quando eu apresentei o prefeito, a ministra, ela falou assim, eu vou tratar Vassouras com carinho, porque Vassouras, eu tive minha irmã que se formou em medicina lá. Aí, você vai no outro ministério, é a mesma coisa. Então, Vassouras, você tem Vaz do Manejo, Cachoeira, Piraui, Capim Angola, Ferreiros, Ribeirão. Os vereadores fazem direto indicações às empresas. Os deputados estaduais, nós fizemos há duas semanas atrás, uma comissão que fez com a Assembleia Legislativa do Estado, e aconteceu em Pati, uma audiência pública sobre telefonia. Uma cidade turística, uma cidade com potencial enorme, como Vassouras, teve festival do Vale do Café. Como é que pode não ter a zona rural, não ter as principais localidades, as diversas fazendas abertas à visitação hoje? Um projeto lindíssimo, que recuperou todo o patrimônio cultural daquelas fazendas, nenhuma delas consegue ter atendimento. Você não consegue marcar uma visitação, você não consegue falar. O turista fica com receio de ir, porque não tem telefone, se acontecer qualquer problema. Então, isso é uma questão que tem, assim, prejudicado muito. Eu, aqui na Câmara, desde que eu assumi, eu não paro de debater a esse respeito. Tudo que a comissão, que eu posso participar, que está debatendo esse assunto, eu vou. Eu, semana passada, tivemos aqui uma audiência pública. Estava aqui o diretor da Oi, da Vivo, da Claro, da Telemar. Tem até todos os nomes aqui, da TIM. Fizemos o pedido, coloquei, fiz as colocações. O Ministério Público Federal está com o processo aberto. Por que que não é cumprida a legislação? Como é que pode uma localidade, um exemplo aqui, que tem mil eleitores, então, tem que ter, no mínimo, duas mil moradores, que tem escola, que tem posta de saúde e não ter atendimento da telefonia. Isso a 100 quilômetros do Rio de Janeiro, aquela população, ela se sente totalmente abandonada e totalmente isolada do resto do mundo hoje. Enquanto a gente consegue, toda hora chega uma mensagem aqui para a gente, o que aconteceu, quem fez o gol, quem foi preso, eles não têm nada, não têm nada, nenhuma informação no ano de 2013. E o outro ponto, só para completar, Sr. Presidente, obrigado aí por prolongar o meu período aí, e até pedir desculpas aos demais companheiros, mas que era motivo até de um pedido de audiência pública, que eu tinha encaminhado ao Presidente, e o Presidente até pediu que eu não desse ainda entrada, que ele gostaria de conversar junto com o relator, junto com os deputados, depois com a gente. A respeito é que a Lei Geral das Antenas, que nós estamos discutindo, ele afronta o Pacto Federativo e as legislações urbanísticas e, principalmente, as legislações ambientais. Nós temos aí, a gente pode colocar o Estatuto das Cidades, a Lei Complementar nº 140, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Então, é uma preocupação muito grande, e eu, como sendo do Partido Verde, a minha bancada que me indicou para cá, o Partido Verde, se toda terça-feira tem uma reunião de todos os seus deputados e cada assunto de cada comissão é discutido, cada deputado tem que prestar esclarecimento do seu papel dentro de cada comissão especial ou das comissões normais da Casa para toda a bancada, para que possa fazer, e ali são feitas cobranças dos demais deputados e da liderança para com o parlamentar que representa o partido na comissão especial. E eu tenho certeza que isso também acontece com os demais partidos. Então, eu sou muito cobrado, principalmente porque essa lei, ela não se discutiu muito essa parte ambiental da colocação da Lei Geral das Antenas, que era motivo da gente ampliar um pouco esse debate, tentando essa audiência pôr. Mas, eu queria, já finalizando aqui, já agradecer a presença do doutor Rodrigo, já a presença do doutor Eduardo, mas pedir uma ajuda mesmo, porque eu sou de cidade, todas as cidades são pequenas. Eu represento, eu sou o primeiro deputado federal eleito na região ali do Médio Paraíba, em Vassouras, Miguel Pereira, Partido Alferes, Mendes e Paulo de Fronten. Nós já tivemos alguns deputados estaduais, mas nunca tivemos, deputado Edson, um deputado federal, que nasceu ali, como eu nasci em Vassouras, e que fui prefeito de duas cidades, fui prefeito de Partido Alferes, fui prefeito de Vassouras, e o primeiro representante daquela comunidade aqui na Câmara Federal. Então, realmente, a cobrança é muito grande. E eu tenho certeza que não acontece só comigo. O deputado Edson também tem uma parcela significativa de votos no município ali de Miguel Pereira, de Vassouras, de Parti, e ele também sofre constantes... Pide no roubei, não. Ele também sofre constantes solicitações ali dos prefeitos, dos vereadores e da população. Olha, hoje, eu chego lá, sexta-feira, sábado, eu ando na rua, a maior cobrança que eu tenho como parlamentar de toda a população comigo é em relação à telefonia celular nas localidades todas e a telefonia fixa nessas localidades que não tem. Então, se existe alguma legislação que obrigue, que a Anatel pode obrigar as empresas, naquelas localidades que tem, acho que mais de 100, mais de 200, todas as que eu citei aqui tem mais de 300 moradores, todas. A menorzinha de todas tem 300. Tem umas que tem até 2 mil, 3 mil e que não tem esse serviço. Sr. Presidente, muito obrigado aí pela deferência. Diante dos questionamentos, vou passar a palavra para que os convidados possam responder ao deputado Fábio Reis e ao deputado Eurico Júnior. Após, eu passo a palavra. Se V. Exª permitisse mais uma questão de ordem. Não, pois não. Rapidinho, porque, V. Exª, que é do meu partido, nós estamos em reunião do partido. Reunião de bancada, verdade. E estão me chamando lá. Ah, não, nos chamando. Então, 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 V. Exª tem a palavra. É, só para dizer que esse assunto... V. Exª é meu presidente da comissão, a gente aqui atende e segue presentes, não é verdade? Aliás, dois grandes parlamentares da nossa Comissão de Fiscalização, Financeira e Contorno da Câmara dos Deputados, que é o deputado Goumota e o deputado Edson Santos. Também sempre desejar boa vida a Eduardo Levi, que está sempre aí conosco, quando solicitado. E também Rodrigo Zeboni, que é conselheiro da Anatel. Serei bastante breve mesmo, e...